Música Menino Ed, o que nós vamos fazer hoje? Hoje a gente vai jogar um Multiplager de Splatoon 2 no Switch Vai ser um experimento aqui que a gente vai fazer A gente vai tentar capturar os dois, né? E daí a gente vai sincronizar E ver o que que acontece Vendo como é que é, fiz Multiplayer de Splatoon, olha só no que deu Você vai tentar fazer tipo um Split Screen depois, um negócio assim? Provavelmente, pra mostrar como nós dois somos péssimos Entendi, poxa, tivesse mais duas pessoas ia dar certinho o Split Screen, né? Sim, eu até pensei em perguntar pra outras pessoas Mas elas trabalham de manhã, elas não são professores vagabundos como nós Não, e tem outra coisa, você teria que pegar a captura certinho de todo mundo E não é todo mundo que tá no nosso esquema, né? É, então, nem todo mundo tem placa de captura legal e tal Então, aqui é só uma coisa Aqui é a abertura do Splatoon 2 O que que você tá achando do Splatoon 2 até agora, Ed? Olha, eu não joguei o primeiro Mas o último jogo de tiro que eu tinha jogado Era o Team Fortress 2 Sim, que você jogou pra valer, né? Eu joguei bastante Na mesma época que eu jogava o Halo 3 E eu era tipo, ok, eu não era ruim, mas eu não era bom E eu tô gostando desse jogo porque A primeira coisa que você percebe é que ele é muito seguro, né? Aham É um jogo extremamente seguro do ponto de vista, assim Dá pra deixar na mão do teu filho tranquilo e Meu, nada de mal vai acontecer Sim E o esquema dele, né? De ser, na verdade, não é quantos tags você fez Não é quantas pessoas você matou Mas quantos... Quanto território você dominou e tal É bem legal esse conceito Só uma coisa, agora acabou de passar as apresentadoras de TV Que mostram quais mapas estão disponíveis pra jogar e tudo mais E esse aqui é o lobby É a única parte do jogo que roda em 30 quadros por segundo Depois todo o resto do jogo roda em cravado em 60 E dá pra notar, assim, que o jogo parece um pouquinho mais lento aqui Você aperta o gatilho e você vira um squid, né? E você vira o... Qual o nome disso mesmo? É squid mesmo Não, mas o nome é em português disso Lula? Ah, Lula, isso E... Tá aí o gatilho da direita dá tiro Mas aqui você só dá um zoom Então o que a gente vai fazer? Depois a gente mostra um pouquinho do single player Agora vamos só focar no multiplayer, né? Vamos fazer... Esse vídeo aqui vai ser focado em algumas partidas multiplayer, né? Isso, isso Eu já tô indo lá pro lobby Beleza, eu já tô aqui entrando também Aliás, uma curiosidade Aquele aplicativozinho que você baixa no seu celular Pra... Pra teu chat Não funciona no Brasil Não tem pra baixar Ah, então você pode usar outros modos de chat, né? É, tipo Skype É Eu vou me juntar, Vonsan Não dá pra me juntar, Vonsan Então, eu tava tentando dar um joinha aqui em você e não dá É... Tá aí um problema Eu nunca... Eu nunca criei uma batalha aqui Eu só joguei uma partida com um amigo Ah, peraí Eu tô criando uma sala Ah, tá Você já tá criando Então eu vou esperar você aí Yeah Só uma coisa Aqui é legal porque tem os modos de batalha Tem o modo liga Tem o modo ranqueado Tem o modo padrão O modo amigos O modo privado E um online lounge Você tá criando um lounge, né? Isso, vê se você consegue dar um joinha agora Me juntei Me juntei Me juntei ao senhor Beleza Turf War Tô botando uma... Ó, botei em aleatório Aí, você entrou E tô dando um ready Agora a gente só espera um pouquinho Juntam outras pessoas É, deixa eu ver Ah, olha só Qualquer time Alpha Team Bravo Team Expectating Vamos no Alpha Team Tá, você tem que mexer no meu também, né? Ah, eu tenho que mexer no seu também? Uhum Beleza Ah, entendi Eu acho que só vai ficar eu e você daí Ah, é? Vamos tirar um contra o outro, então E depois a gente vai em umas partidas mais aleatórias Beleza Então, beleza Vamos lá Nossa, tipo Só eu e você, né? Ah, então a gente vê quem é o melhor mesmo É tipo jogar GoldenEye, lembra? Com duas pessoas só Era uma coisa Era muita emoção, né? Era muito Você gastava mais tempo Mas aqui funciona melhor, acho, hein? Porque aqui a gente só tem que caçar Tipo, pintar o mapa Então, dá pra Porque no GoldenEye você tinha que se matar, né? Então, às vezes você gastava um tempão só Então, o negócio do jogo é o seguinte Você tem que marcar território Literalmente Ele é basicamente um jogo de paintball, né? Então, você vai tentando marcar o território Você vira a lula pra acumular tinta E é basicamente isso Enquanto você nada na sua tinta Você carrega mais rápido E você vai marcando o território, né? Que é um negócio bizarro, né? Porque você Você recarrega nadando na própria tinta que você pôs É, você realmente tá procurando lógica nesse jogo, é isso? Num jogo de umas crianças que viram lulas, né? Que viram lulas, é Pô, tem uma história isso daqui, né? Como assim? Então, tudo acontece numa terra pós-apocalíptica Não, mas isso não é uma... um fã... Uma história de gaste... Não! Não, tá no site Tá no site? Eles assumiram essa história? Porque até onde eu sabia era só de fã isso Ou é e eu tô viajando Mas é engraçado, se for Tipo, todo mundo foi infectado por algo químico, é isso? Ah, a humanidade foi embora E daí as lulas evoluíram Faz sentido, é mais ou menos o que aconteceria mesmo Os cefalopodes Sim Eu não tenho tanta certeza Acho que os golfinhos evoluiriam Os dolfinos Os dolfinos Porque hoje em dia eles só precisam ser fofos, né? Pra... pra mandar na terra Nossa, é legal porque a gente tá... Opa, ó Ah, mano Você tá com o rolo compressor, não vale isso Agora que o jogo começa Porque não só Eu marco minha tinta Como eu apago a sua, né? É E você... Tirou parte da minha vida aqui Tipo, agora eu tenho que voltar e fazer tudo Ah, já até te vi Opa, pulei errado Pulei pra minha morte Ah, eu vi A música é boa, né? A música é bem divertida, cara A música do jogo Ela é... O jogo inteiro, ele é muito bem feito, cara As pessoas às vezes não botam fé Por causa da arte e tal Mas o jogo inteiro é muito bem feito Opa, desculpa Foi de propósito Aí, agora é o que? Eu montei um tubo E daí você usa de conexão pra pular pelo mapa É bem legal essas coisas Eles adicionaram bastante disso Assim, de tipo Você meio que se teletransporta pelo mapa De outras maneiras e tal Porque antes você precisava usar sempre o gamepad, né? E agora você não tem mais o gamepad pra usar, na verdade Agora você tem um videogame de verdade, né? Nossa, véi Quanta agressão Vamos ver Essa partida triste aqui você ganhou Você ganhou fácil Nossa, que bagunça Você tá com rolo compressor É, você ganhou Bom, vamos tentar fazer uma partida normal agora Vamos Provavelmente a gente não vai jogar junto Será? Como é que a gente pode fazer pra jogar junto? Tem que ter algum jeito, cara Vamos descobrir aqui ao vivo Enquanto a gente Fala com as pessoas Vamos fazer tudo na hora, né? É, vamos Vamos sair da partida privada Beleza Vamos ver o que dá pra fazer Vamos ver o que rola Online lounge Friends Eu acho que, assim Eu vou tentar entrar numa batalha regular E daí você vê se eu apareço aí pra ser joinable Beleza Ó Entrei na regular Tá procurando batalha Você não tá aqui como joinable Agora eu tô Ah, peraí, peraí, peraí Puta, eu entrei numa Eu também entrei aqui numa Deu muito rápido É, então Eu gostava mais quando o netcode da Nintendo Não era eficiente Eu entrei em uma partida X aqui Vamos jogar uma partida X cada um aqui E ver o que acontece Eu tô de roxinho dessa vez Eu tô de verde Aqui a Severa acabou de entrar aqui na minha partida Já começou aí? Já A minha tá começando agora E eu tô com o rolão Vou ter que trocar o rolão depois Ah, você tá com o rolão Tá te deixando Eu tava testando o rolão Tem gente que gosta de jogar com o rolão, né? O rolão é bom Mas você Ele é difícil de De manusear Porque às vezes a gente não tá acostumado a lidar com o rolão, né? É isso? Era essa a sua piada? Droga, morri Eu morri aqui também Porque eu fiquei fazendo piada ruim E você ignorou minha piada ruim É que assim, né? O difícil de jogar esse tipo de jogo É que enquanto você tá trabalhando Tem muita criança jogando nas férias, né? Aprimorando as habilidades Não, e a Nintendo mandou muito bem lançar esse jogo agora, né? Lançou nas férias escolares Aqui no Hemisfério Norte E nas férias escolares E no Hemisfério Sul também, né? Todo mundo ganha Menos os adultos, né? É, menos quem Quem tem que trabalhar Pra pagar as contas, né? Tudo bem que agora Nesse segundo Não estamos trabalhando, né? Estamos produzindo conteúdo, meu amigo É um tipo de trabalho É um trabalho honesto Nossa, eu tô bem ruim aqui, hein? Estou bem ruim Estou morrendo várias vezes É muito ruim isso O pior é quando você pega um maluco Que é sei lá o que BR no nome Tem aí no seu também? Aqui não Agora não tem Mas da última vez que eu joguei com o Gab Tinha uns maluco fulano de tal BR E eu falo Velho, você precisa pôr isso no No seu Perfil, assim Se é BR Ah, cara Eu acho importante Porque daí dá pra gente fugir Entendi, entendi E daí agora Você ficou quieto, é isso? É, porque o O jogo tá difícil O jogo tá O jogo tá tenso Eu ia soltar o especial Daí eu levei um tiro na cabeça Que morri Acabei de me jogar pro nada É, isso é uma coisa bem comum Em alguns mapas Você tá em qual mapa? Você tá no dos prédios de novo? Não, tô no da construção Eu tô naquele que a gente jogou agora há pouco Os prédios lá Comigo aqui é mata e morra ao mesmo tempo Sabe? É, então Aqui seria isso Se eu Tivesse o mínimo de habilidade E uma coisa Você joga com controle de movimento ou não? Eu jogo Dá uma ajudinha Perdemos aqui Meu time vai perder também Nossa, aqui Todo mundo morreu Se matou Foi Foi uma coisa Horrível Meu time é muito ruim também Viu, velho? Eu sou ruim Mas meu time inteiro é também Eu sou ruim Mas ajuda, né? É, não tem um que salva aqui Cai no infinito Beleza Vamos tentar bolar um jeito de jogar juntos Porque tá meio sem propósito esse vídeo aqui Tá Tá ficando meio triste, né? Tá bem ridículo Então é uma coisa Que pelo menos se a gente jogar ruim juntos A gente joga ruim juntos, né? Opa Você tá joinable Já entrei Aê, garoto Agora estou esperando Talvez a gente não saia no mesmo time Vamos sair sim Que isso é uma coisa legal do jogo, né? Ele deixa aleatório toda a partida nova Tipo, o lobby continua o mesmo Uhum Ah, você aí Você já tá nível 7, cara Eu sou nível 2 Eu sou toscão Você é toscão Obrigado E isso que é o legal do jogo Assim O lobby, se quiser Continua sempre o mesmo Se as pessoas não saírem E daí toda vez é um time diferente Isso é bem legal E ele tem um modo co-op, né? Então a gente tem que ver ainda Como é que entra no modo co-op Coisas assim A gente é inimigo Que cor que tá pra você? Roxo Ah, tá Pra você também? Não, não Eu tô verde Não, não, não O meu time Ah, sim Então a cor é consistente Nossa, eu morri de um jeito bem burro Porque eu tentei mergulhar na tinta verde Se o seu time ganhar Você tentou se esconder na tinta verde? É Porque eu fui com uma estratégia na cabeça E ela deu errado E eu não consegui atualizar ela E ela deu muito errado, né? É, e daí Quando dá ruim, dá ruim, né? Opa Você me matou Porra, Andy Eu já ia falar Opa, tá vindo um trouxão aqui De fato Eu tava fora da tinta Porque eu fiquei falando E é duro, né? Quando o cérebro não faz duas coisas Eu não faço duas coisas Você ainda tá com o rolão? Eu ainda tô com o rolão Nossa, mano Era você de novo? Era eu Eu fui seco em você Mas meu amiguinho te matou O rolão é bom, cara? Eu tentei jogar com o rolão uma vez Eu não gostei Então O rolão tem suas Tem seus méritos É, que ele é bem É, ele é literalmente um rolo, né? Tipo um rolo de tinta Qual que é a vantagem do rolão? Você cobre muito espaço Muito rápido Nossa, acabou minha tinta Só que Qual que é a desvantagem? Ele é gordão, né? Uhum O rolão é o heavy do jogo É Eu tô com um que eu não tô curtindo muito Depois eu quero trocar arma Às vezes eu prefiro até arma padrão Do que outras Tipo a arma que você começa o jogo, sabe? E é muito louco Quando você tá na tinta do inimigo Você também anda mais devagar Não é só que, tipo Sim, sim É um problema Então Agora É a primeira vez que eu tô jogando nesse nível E eu tô gostando muito dele Porque É um nível bem estratégico Sim É uma fase que Como você tem vários níveis Te força a fazer várias coisas diferentes, né? É, e você consegue descer muito rápido Caso você precise Sim Se você ver Que você retorna, né? Pra parte da treta Muito rápido Só que o meu time Já enhera Não há nada que possa ser feito Tá muito Bagunçado aqui, cara E é legal porque assim Na verdade Se eu sei Às vezes A galera esquece Mas Às vezes O pessoal perde uma Porcentagem razoável Da Tipo, vamos dizer assim Da casa Do terreno Só pintando A região em que começa, né, cara? Sim A estratégia que eu costumo usar É Vai pra frente Sim, não Mas Eu costumo às vezes Dar uma pintada na região que eu começo Pelo menos jogar umas bombas Porque às vezes o time esquece, cara O time vai Sai na loucura E não pinta O próprio território Então Sei lá Sabe? Bom Bem que agora a gente podia cair no mesmo time, né? Agora a gente cai No mesmo time Deve ter algum jeito As pessoas vão ficar xingando a gente Nos comentários Que a gente não fez direito E tal E elas têm toda razão Ah, meu amigo Mas canal no YouTube É pra isso, né? Pra ser xingado É pra passar vergonha Pro mundo inteiro É no mesmo mapa É legal porque ele vai mudando Os mapas disponíveis De hora em hora, né? Pra não te Pra não deixar a galera Viciada no mapa só Aê, a gente tá no mesmo time Viva Viva E aí Como é que tá o outro time? Perceba A técnica Tem um sniper No outro time No outro time Ou no nosso? No outro Tá, então eles já são melhores que a gente Nossa, sniper é muito chato em qualquer jogo, cara É meio que a função do sniper, né? É, ser pé no saco O negócio é ir jogando as bombitas O sniper é aquela pessoa Que sempre jogou de camper, né? Bom, essa é a função do sniper, né? Acha que é bonito ser assim Ficar camperando Matei o sniper, pronto O negócio do sniper é que você tem que ser mais inteligente Que ele conseguir dar a volta, né? Como eu tô com o rolão Eu vou ficar na estratégia de... Ganhar território, cara Não fica lutando O negócio O problema de rolão é que você não pode Entrar no mano a mano, né? Você até pode Várias vezes ganha, mas A sua função é ganhar território Ih, morri Mas tá equilibrado o jogo Sim, sim, tá Mas acho que achei um lugarzinho pra pintar Ah, esse sniper Caralho A gente voltou junto, é isso? É Ou você morreu? Eu morri Cara, é um bom jogo É um jogo É um jogo Diferente É aquele negócio Que nem a gente tava falando É um jogo Ah, mano A gente tem que ter o mínimo de organização, cara Porque senão Vai ser difícil Onde é que você tá? Eu tô morrendo Então É isso que eu tô fazendo Opa Olha o sniper E é legal Porque quando você vira Lula Você sobe pelas paredes Você faz Muitos poderes É Que nem as lulas Na vida real Claro Você nunca viu uma lula subir na parede Se você não viu É porque você tá fazendo as coisas erradas Você está vendo as lulas erradas Eu passei por você Não sei Eu tô carregando aqui Opa Olha o sniper aqui Maldito Valeu Você matou quem me matou Acho, hein Ah, morri Opa Acho que dá, hein Não vai dar não Nossa Que estranho Vai dar não Vai dar não Perdeu Por pouco Por pouco Por pouco Isso é o que dá mais raiva Eu acabei de ganhar Um pouco antes da gente Eu joguei uma partida Antes da gente começar Que meu time ganhou por 44.6 Contra 44.5 Eu fico pensando O time que perdeu Deve Deve querer se matar, né Eu ganhei uma dessa Por causa de Três Três pontinhos Uhum Três décimos, né Ou centésimos Sei lá Não, não, não Os pontinhos De que fica aparecendo Embaixo O número inteiro Mesmo Ah, tá Tamo no mesmo time Será? Uhum Não sei, hein Mano, essa bela É a pelona, velho A gente tem que matar O problema é que esse mapa É bom pra sniper Eu não tô querendo chorar, não Mas eu tô chorando já Tá Tá mó chorão É porque eu não sei jogar de sniper Ó, a gente não é no mesmo time Tudo bem Tudo bem, eu tô com a sniper agora Ah Ah, tá Então você vai ser o apelão Agora Foi você, né Não, foi a bela Mano, essa mina joga muito bem, velho Vai se fuder Tá de férias, meu amigo Tá de férias, né Não precisa fazer porra nenhuma na vida Não é que nem a gente Que só joga no transporte coletivo Não é aquele tempinho livre Vou te falar que o Zelda A maior parte foi assim O seu? É O meu também Foi no trenzão Oh, meu time é bem É bem Eu sou ruim Mas meu time inteiro também É duro quando o time inteiro Ter a sua habilidade, né Olha, eu sempre penso assim Toda vez que eu tô num time Que eu sou o melhor Eu tô num time ruim É, eu meio que penso isso Mas como eu tô num time Que Eu sou tão ruim Quanto os outros Eu também fico triste Mas é assim, Palma Uma coisa que a gente aprende é Tendo um rolão no time Você me matou, seu cuzão Esse cara tem que ficar ganhando espaço Ah, me embananei Você tem que liberar o rolão Ou o rolão já vem liberado no multiplayer? O rolão você compra É, eu não comprei ainda Na verdade eu só tenho duas armas no jogo aí Isso dificulta a vida também Cacete, velho Por que o meu time É uma bosta, velho Tô perdendo a paciência Com esse time de merda aqui Tô vendo, cara Você tá ficando meio tóxico aí É? Não, você chega o mapa inteiro Tá roxo, velho Não, mas aguenta aí, Palma Se for pra ficar reclamando Do resto do time Achando que a culpa é só dos outros Vamos jogar League of Legends Não, acabei de falar Que a culpa também é minha Mas me deixa puto Que todo mundo é ruim que nem eu Caralho, vocês tem que jogar melhor Ah, nossa Eu me joguei no buraco Só quer dizer Pô, time ruim Só eu tô jogando aqui Não, não fala que só eu tô jogando Não, se for pra ficar com esse discurso Vamos jogar LOL Vamos jogar LOL Vamos jogar LOLzinho, é isso? É Ó, dá pra vocês ganharem É Você é bonzinho, hein? Não vai dar, não Dez segundos, não vai dar, não Nossa Ainda mais com essa mini-sniper aqui De caralho E agora, hein? Altas emoções Vocês ganharam Foi por pouco Não, eu ganhei Foi, olha só Que errado, velho Meu time ruim ganhou, velho Meu time de ruizão Eu não matei ninguém Nossa, que vergonha Vamos ver outras funções desse jogo? Vamos Vamos jogar a saideira Vamos ver se a gente cai no mesmo time A saideira, tá bom É ruim, né? Porque vicia É, cara, esse jogo é tenso Dez você ganhar uma e você fala Caralho, eu vou jogar mais uma Mesmo sendo ruim pra caralho Eu ganhei Eu queria mudar minha arma Como é que você muda a arma? Você tem que comprar e você não muda durante o jogo Ah, mano Você tem que sair do lobby E daí trocar de arma Sério? Não Ah, acho que em partida de amigo No beta Podia trocar de arma durante o jogo A não ser que tenha alguma funcionalidade Que ainda não descobri O que é bem provável, né? Sabe qual que é a prova De que esse jogo tá muito bom Pra quem tá de férias agora? É Porque minha filha Tocou num nível mais alto que eu já Que nível ela tá? Mano, a gente não cai A gente não cai no mesmo time, velho Tá no 11? Ela tá no 11, ó Me corrigiu aqui E ela tá zoando a gente ainda, né? Falando que a gente é ruim Ela tá falando que a gente é tóxico Quer dizer que a gente é ruim, né? Ela tá sendo tóxica Nossa, ela é muito tóxica Ela também fica reclamando que todo mundo é ruim? Como todo bom adolescente A culpa nunca é dela Ah, tá Então é tipo o que a gente tá fazendo, na verdade É isso? É Nosso time é ruim Não é a gente que é ruim Na verdade a nossa reclamação Acho que é um pouco diferente, né? A gente reclama que o time inteiro é ruim Que nem a gente Nossa, eu tentei nadar no roxo agora Daí o Zed me matou Ah, sabe uma arma boa que eu gostei muito? O balde O balde? Tem um balde Eu me dei muito bem com o balde Tem uma pessoa no teu time que tá com balde O balde O balde deve ser mal avançado, né? Tem um pincelzão de tinta também Que eu achei da hora Então, o pincelzão Ele é Ele é mais rápido Só que ele é light, né? Ele não pinta uma área tão grande Não Não Entendi Ainda tô tentando entender o que é ativar essas bolinhas aqui Ah, é pra poder andar Sim Você faz seu grind nela Nossa, eu acabei de reclamar de camper e dei uma de camper agora pra te matar Um matou o outro Você foi o maior camper Você foi o maior camper agora Eu fiquei escondido num cantinho Fiquei escondido num cantinho Porque É aquele negócio, né? A gente tem que se tornar o que a gente odeia É Ou Ou você Ou você morre como um Mori Ou você vive o suficiente pra se tornar um Rick Exatamente Você Você tá mais perto de ser Rick ou Mori? Cara, eu acho que eu Fala É muito ruim quando você se identifica com o Rick, né? Nessas aclamações e tal Eita, a conexão ficou instável aqui Voltou Pra mim tá de boa É a primeira vez que aconteceu isso comigo, hein? Cara, eu sempre fui um Rick Tipo O melhor é quando o Rick vira e fala Não entre em relacionamentos, Mori Escolha a ciência Faça como eu É muito engraçado Cara, o Rick e Mori é o melhor desenho da atualidade Assim Eu sei que todo mundo fala isso, mas É porque é a verdade Nossa, cara Seu time tá unando muito Eu sei que eu já tô, tipo Eu já cheguei na base do seu É muito triste Ah, eu desconectei, velho Deu um pau Você caiu? Eu caí, velho Ah, mano Eu caí Olha aí, gente Nossa, cara Tá muito pintado Será que eu consigo entrar na partida Ou ela tá acabando já? Não, já acabou Ah, já acabou Que merda, velho Foi quanto? Cara, foi 60 e tanto Pro 6 Eu quero desconectar agora Tá bom Vamos mostrar os outros modos do jogo Tem um co-op, né? Tem, né? Tem Vamos achar o co-op Eu quero sair Eu quero sair Eu quero sair Me deixa sair, jogo Você vai ter que sair do jogo Ah, merda Pior que, olha Eu ia ganhar muitos pontos, cara Se a minha conexão não tivesse De ser suicidado Segundos antes Eu acho que é o Octocanion Estou procurando o bagulho Ah, tá Já vai achando aí O co-op Enquanto isso eu tô saindo daqui Ah, não é aqui Não é aqui Então Você já jogou um pouquinho O modo single player? Eu joguei um pouquinho É ok O que você achou? Ah, legal O legal é ficar Atirando na minazinha Do parasol lá É, eu achei divertido, cara De verdade Eita, como é que eu saio da partida? Eita, eu acho que eu não consigo sair Vou ter que jogar uma partida Enquanto isso você descobre aí o modo copy Gente, vocês vão ver aí no split screen Enquanto eu tô me divertindo aqui Ah, tá Tem o Mas aqui é o local player Minha filha tá me ajudando aqui Ah, é? Não, mas esse daqui é no local Tem um copy local Tem, tem um copy local E eu realmente acho que um dia Seria muito legal ter pessoas assim Ajudando Tipo, todo mundo junto É, não, 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 é que eu tava pensando das coisas ao mesmo tempo O que seria legal É ter Tá fechado O bagulho dos peixinhos Dos salmonídeos lá Do salmon run? É Nossa, eu tenho que parar com essa minha mania de matar alguém enquanto eu morro ao mesmo tempo Tá fechado Tá fechado Como assim tá fechado? Tá fechado Tipo, o bagulho do salmon run tá fechado Por que que você fechou, Ed? Eu não fechei, cara Eu simplesmente, ele tá fechado Mas aí é que é o copy, não é? É Mas tá fechado Por que que você tá ferrando o Rollerhead? Por que que você quebrou o meu jogo? Você se sente feliz estragando as coisas? Velho, tava tudo funcionando direito até o dia que você instalei impressora aqui em casa Eu instalei impressora? É, agora não pega mais globo Microsoft, tira essa estrelinha do meu Windows Você lembra desse? Não, essa é uma clássica, né? Do estrelinha no Windows Eu comprei sabendo que era pirata E a Microsoft Colocou essa maldita estrelinha Eu não quero estrelinha Eu quero que você tire porque eu não pedi Pra quem não conhece é só procurar estrelinha no Windows, né? É no YouTube que tem essa obra-prima da... Da... Da humanidade Da tecnologia É Não, não é isso que eu quero E aí, tá divertido aí? Ah, tá melhor que aí, né? Nossa, minha conexão tá instável de novo Ô, Rogers do cacete Toda hora vai dar... Rogers, vírgula, Steve? Você tá... É graça no emoji, hein? Eu tô todo gracinha E aí, você já tentou botar um amiibo no jogo? Eu não tenho um amiibo pra botar no jogo Eu não tenho amiibos do Splatoon Eu quase comprei amiibos do Splatoon ontem, mas eu não tenho dinheiro Então, o único amiibo que eu tenho é o E-Fit Trainer Que ela funciona pra quase nenhum jogo Ela funciona no Smash Bros Ela funciona no Smash Bros Nem no E-Fit ela funciona Nossa, minha conexão caiu Caralho, velho Que porra que tá acontecendo aqui, mano? Você saiu do jogo? Da partida? Eu fui saído, né? Porque a conexão caiu de novo Você voltou pro Plaza? Voltei... Posso voltar Então, vê se lá no fundo Ou se você for acessando o menu Se o Grisco tá aberto pra você Lá no fundo da esquerda? É Depois da minazinha? É Tô chegando aqui Aonde era pra ser? Ask for a bonus Então, não Você já passou ele Esse negócio é amarelo, laranja aqui É uma grade que tá fechada? Então, tá fechado, velho Mas você já viu isso aberto? Já! Eu tava jogando ontem aí Acho que você tá mentindo Ah, é? Por que que eu mentiria? Você sabe Eu não Tem umas artes muito legais Que a galera faz Tem, tem Eu tô vendo uma aqui Que talvez não seja tão legal Tem um pênis? É Eu acho que beira Eu acho que beira o que a Nintendo Permitiria, sim Aqui eu tô no show Que é o local wireless Salmon Run ou Private Battle? Então Mas o local wireless é só local, né? É, então Eu só tô vendo aqui Amigos por perto É, ele não tem mesmo Não tem mesmo Nossa, que mancada Ele tem split screen, cara? Não Não tem Com certeza Já verifiquei Porque no primeiro ele tinha uma tela dividida por queta Mas tinha, né? Que na verdade não era tela dividida Era um Era um Um jogava no Gamepad Outro jogava na TV Então, não Não tem Bom, então Já que a gente não tem acesso a Grisco É meio que isso, né? É meio que isso A gente mostrou um pouquinho do multiplayer Normalmente Quando você tem É que Sabe qual o problema? Onde é que tá o Splatfest? Não tá rolando ainda? Não Ainda não tá rolando o Splatfest Ah, então é por isso Porque eu da última Então Quando abre o Splatfest Fica uma placa Mais ou menos Onde eu botei meu boneco aqui Que é na frente do Do co-op, né? E daí você escolhe o time Que aliás A gente vai pro time Ketchup É, o legal do Splatfest É que ele é Na verdade pra mim É a pegada mais Nintendo Que eles podiam pôr Que você Joga em times Então sempre que você Cair no mesmo time Com algum amigo Você vai cair nesse É o melhor jeito Na verdade pra você garantir Ou você ter amigos suficientes Pelo menos Quatro amigos, né? Pra montar um time Sim, sim É bem legal isso É... E lembrar, né? Todo mundo é um time Ketchup Claro A não ser que Queiram jogar contra a gente E se você tiver Splatoon Deixa aí o seu Friend Number Friend Code Aí nos comentários E vamos sedicionar aí, galera Pra gente montar um time Ketchup vencedor A gente precisa de Pelo menos mais dois E de preferência Duas pessoas boas Porque vocês viram Que a gente é ruim, né? Quem sabe a gente Não consegue fazer um multiplayer E gravar aí Vai ser divertido, né? É, ou a gente tenta Fazer uma stream e tal Esse é o típico jogo Que dá pra fazer Umas streams legais Faremos Faremos, seu Palma Faremos Beleza? E é isso E faz aquela mendigada De final de canal Então se você curtiu o vídeo Deixa aquele seu comentário É... Comenta se você jogou O primeiro Splatoon Se você gostava Se você não jogou O que você achou do jogo Ele é uma pegada diferente No gênero de tiro, né? E se você curtiu Deixa aquele joinha E se inscreve aí no canal E... Compartilha com seus amigos Se você quiser montar um time Aí também no Splatoon Vamos... Vamos... Vamos unir forças aí, galera Entra no nosso subreddit Reddit.com Barra R Barra 04 Media E vamos juntar um time de Splatoon lá E é isso E tchau Falou E tchau 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 Tchau.